Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Trícia e o vídeo de hoje será sobre esse levinho aqui da Lança. Esse levinho é indicado para cabelos coloridos ou com mechas que, por sua vez, são cabelos danificados e ressecados. O meu cabelo tem mechas, tem luzes aqui nele e eu também fiz coloração, então eu queria um tratamento para o meu cabelo. Eu vi esse levinho aqui no site da Lico, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Custou 11 euros. Eu comprei esse pequenininho aqui para testar, para ver se valia a pena comprar o maior ou não. Mas antes de continuarmos o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de curtir aqui o vídeo. O produto traz a possibilidade de você usar como condicionador ou como levinho. Das vezes que eu utilizei esse produto, eu utilizei apenas como levinho, porque eu acho que já que pode deixar no cabelo agindo, eu acho que é bem mais interessante do que usar como condicionador e depois retirar o produto, né? Então, por isso que eu sempre utilizei como levinho. E o produto também vem com o Power Shield Complex, que é um mix de extratos de flores que protegem o fio e aumentam a durabilidade da cor. E o que é que o produto promete? Um cabelo nutrido, reparado e com uma cor mais vibrante. Ele faz essa proteção da cor. Eu comprei esse levinho aqui no site da Lico, ele custou 11 euros. Essa embalagem aqui, ela vem com 50 ml. E ele tem essa cor mais amarelada, tá? O cheirinho dele lembra o cheiro de frutas, sabe? Frutas como se fossem frutas mais maduras, assim. Esse cheiro aqui que me lembra. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu utilizei o levinho. Bom, eu já lavei com o shampoo e o condicionador da Sebastia. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre eles, tá? Eu vou deixar nos cards de informações. E agora eu vou utilizar o levinho. Eu vou utilizá-lo aqui e depois eu vou fazer a escova. Ele não tem uma consistência muito firme, tá? Essa daqui é a cor dele, é uma cor meio amarela. Um pouco amarelada. E ele não tem uma consistência tão firme, né? A consistência é de levinho. Eu vou utilizar essa quantidade aqui pra metade do meu cabelo. Pra mim tem um cheiro de frutas. Eu sinto um cheirinho de frutas. Eu vou passar do outro lado do meu cabelo também. E depois eu vou escovar e volto pra vocês com o resultado. E esse é meu cabelo após a escova. Ele ficou muito brilhoso. Muito brilhoso mesmo. Essas aqui são as pontas dele. O que é que eu senti? Eu senti que meu cabelo ficou mais encorpado. O fio ficou mais grosso. E também eu achei que o cheirinho ele ficou no meu cabelo. Ele ainda tá. Eu achei que diminuiu o frizz. Porque às vezes quando eu escovo, apesar da escova, ele ainda fica com uns fiozinhos arrepiados. E ele não ficou. Eu não passei nenhum óleo finalizador, nada. Porque eu não vi necessidade. Eu achei que ele trouxe meio como se fosse tipo uma reconstrução, assim, sabe? Porque o cabelo ficou mais grosso, assim, mais pesado. Mas eu gostei muito desse efeito, assim. Eu gostei bastante desse efeito. Eu gostei sim do produto. A Lanza de Produces foi o primeiro produto da Lanza que eu comprei. Eu achei que é um bom produto, sim. Mas ele deixa o cabelo um pouquinho mais grosso, tá? Então, se você não gosta dessa sensação, né? Desse toque, é meio complicado. Mas se você precisa justamente disso, de deixar o cabelo mais grosso, se você gosta. Eu acho que é uma boa, sim. Pra mim, esse produto está super aprovado. Eu gostei bastante dele. Ele deu um bastante brilho no meu cabelo. Diminuiu o frizz. E eu achei até que ficou mais fácil de fazer a escova. Meu cabelo não é tão difícil. Eu não preciso passar muitas horas fazendo escova. Mas eu uso aquelas escovas rotativas, tá? Mas eu achei que foi bem mais rápido, tá? Que eu achei que foi bem mais rápido. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês em um próximo. Tchau! 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 Tchau!